A pessoa vai te trair agora no mês de outubro e Deus já está te antecipando para preparar o teu coração para o baque não ser grande. Presta atenção, redobre atenção. Tem uma pessoa próxima de você que você confia, entregou a chave do teu coração na mão dela. Essa pessoa vai agir com inverdade. Essa pessoa vai agir com covardia com o teu sentimento. E Deus ama tanto a tua alma. Deus preza tanto pela tua emoção que o Senhor já vai te antecipar. Inclusive, eu vou te entregar a primeira letra do nome dessa pessoa. Fica aqui comigo. Eu vim ser boca de Deus na tua vida. Eu vim ser profeta, ó glória. Não há nada em oculto e escondido que o nosso Deus não revele a bíblico. Aquele que ignora a voz de Deus, a bênção fugirá. Fica aqui comigo. Alguém que você ame, confia, trairá a tua confiança. Ai, Jeová, eu vou falar tudo. Deus fala na boca de profeta. Hoje é 4 de outubro. Marca essa revelação. Marca esse vídeo para não dizer que Deus não te avisou. Já coloca teu nome aqui que eu vou orar para Deus fortalecer. Te dar a estrutura emocional que tu vai precisar. Aproveita, dá o coração aqui para fortalecer o profeta. E o mínimo para impulsionar. Não se esqueça de mim. É forte. Eu estou arrepiado. Eu estou arrepiado. Uma pessoa que para você é muito importante. Uma pessoa que para você é uma pessoa que você considera e considera muito. É uma pessoa que você tem um apreço. Você abriu a tua intimidade com todos os teus sonhos. Deus desfrutou de uma relação. Eu vejo uma letra e essa letra é a letra L. Nome, sobrenome, apelido. Essa pessoa. Ela se aproximou de você no momento oportuno. Ela ganhou a tua confiança. Não me revela, Deus, o nível de intimidade e relacionamento. Eu não sei se é namorado. Eu não sei. Eu não sei se é um relacionamento afetivo. É uma amizade. Mas há alguém que você considera muito que vai trair a tua confiança no mês de outubro. Essa pessoa. Ela vai lhe apunhalar pelas costas. Só que o Senhor na minha boca está te dizendo que isso é necessário. Porque Deus vai filtrar os teus passos. Deus vai filtrar o teu caminho. Deus vai filtrar aqueles que estão ao teu lado. Porque tem um progresso. Eu vejo um sucesso de Deus tão grande chegando para a tua vida. Só que o Senhor na minha boca está dizendo que para esse tempo acontecer, Deus tem que lapidar. Deus vai filtrar quem está do seu lado. Porque tem gente do teu lado que não é para estar aí. E Deus vai permitir que essa pessoa haja com inverdade. Que essa pessoa haja com malícia e maldade. Para Deus mostrar para você quem de fato ela é. No começo vai doer. Vai ser difícil de superar. Mas o Senhor está dizendo que é necessário. Porque eu mostrando para você quem ela é, eu abrindo o teu olho, eu clareando os teus passos e mostrando que nem todo mundo que está ao teu lado quer o teu bem. Você vai ver que eu sou o Deus quem te protege. Vou na tua frente, abro o caminho, quebra a corrente, tiro os espinhos, ordeno os anjos para contigo lutar. Vai doer, mas tu vai superar. E vai vir um tempo de restauração e Deus vai te abençoar muito depois disso. Só que Deus já está te avisando para o baque não ser tão grande.